A pistola já tá no olho, o copetão lá tá pitado A irmã já tinha avisado que era questão de Foi que disse que a tropa não ia vir A atitude sai correndo que a esquadrão tá não tá aí Treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro Treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro Quem for contra o boy vai tá pedindo pra amor Quem for contra o boy, quem for contra o boy, tá pedindo pra amor Treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro Treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro, treu de ouro Prigu de ouro é tecidão, gerardo que tá maneiro Prigu de ouro é tecidão, gerardo que tá maneiro Fora da lei do mi ouro, acontece o poder de fogo E o vulgo tá investido num pingente de ouro A favela é o centrão, a filha de ouro O amor de Deus, é cruzado não A luz justo A luz justo A luz é muito forte A luz é muito forte É divertido, é divertido Que paciente não é estéril Que dessa fila Vai se ti não éhtim, te divertir Vai se ti não é instércio, te desafila Vai se ti não éhtim Vaubrą, vai me invadir Vaub gelatin, vaub gelatin, vaub gelatin Vai se ti não éhtim, vaub gelatin Vai se ti não éhtim Esse é o doispego de ideia A pistola já tá voando, o seu pessoal tá gritando Mas a gente avisa que era uma questão de Eu tinha pensado que a chão só não me abre A gente tá correndo que a esquadrão tá contando Quem for contra o boy, só tá pedindo pra amor Quem for contra o boy, só tá pedindo pra amor Figueiro é tercivel, tem raro que tá maneiro Figueiro é tercivel, tem raro que tá maneiro Fica fora da lei do miolo, acontece o poder de fogo E o vulgo tá aí vestido num pingete de ouro Pena é o seu pão, aqui é o solanteão O amante de um, só de os alemão O amante de um, só de os alemão O amante de um, só de os alemão Alô justo Vai, 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 vai do abano Vé, be, be Vé um, pó, pó Vai ser que eu não é sequê Pro 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 Pra me invadir Pra me invadir Esse é o dois pé do bebê Música